A vasectomia é o método contraceptivo definitivo mais realizado nos dias de hoje. Mas tem muitos homens que têm medo de realizar o procedimento por possíveis consequências negativas, especialmente na esfera sexual. No vídeo de hoje eu vou explicar o que muda e o que não muda no homem que faz a vasectomia. A vasectomia tem se tornado o método de escolha de milhares de casais quando decidem que suas famílias já estão formadas. Ela afasta em definitivo o fantasma de uma gravidez indesejada. E no nosso dia a dia nos deparamos com alguns homens que não realizam o procedimento por conta de medo de efeitos adversos da vasectomia. Sobretudo no medo da vasectomia afetar negativamente a sua função sexual. Meu nome é Gustavo Marquezine Pau, eu sou médico urologista especializado em andrologia, medicina sexual e infertilidade. E há mais de 16 anos eu ajudo casais no seu planejamento familiar por meio da vasectomia. Mas antes de partirmos para o nosso vídeo, já se inscreva no nosso canal e ative também as notificações. Assim você não perderá nenhum conteúdo futuro produzido por aqui. Você ainda estará ajudando casais que estão com suas famílias formadas a ter acesso a conteúdo sério e de qualidade a respeito da vasectomia. Vamos saber no que a vasectomia irá afetar a sua vida? A vasectomia é um método de contracepção definitivo. Em casais que já estão com suas famílias formadas e até naquelas que decidiram por não ter filhos, o homem pode fazer o procedimento. Para você realizar a vasectomia, precisa ter dois filhos ou então mais de 21 anos de idade. E a partir do início desse mês, março de 2023, não é mais necessário que a sua esposa o autorize a fazer o procedimento. E olha só, o número de vasectomias realizadas a cada ano no Brasil é assustador. Todos os anos, mais de 50 mil homens realizam a vasectomia no nosso país. E esse número tem crescido bastante, muito por conta da sua segurança, rapidez e conforto na realização. Mas ainda existe muita gente com medo de realizar o procedimento, por receio de dor durante a cirurgia e também de possíveis consequências negativas nas suas vidas sexuais. E uma das ideias do nosso canal é ajudar você a decidir quais opções de tratamento você pode lançar mão para resolver os seus problemas e seguir com uma vida afetiva com muito prazer e satisfação. Na vasectomia, realizamos pura e simplesmente uma interrupção na passagem dos espermatozoides do testículo para a próstata e as vesículas seminais. O líquido do sêmen é composto de 50% de secreção da vesícula seminal e 40% de líquido prostático. E apenas 10% do seu volume são espermatozoides. O homem que realiza a vasectomia, via de regra, tem redução de apenas 10% do seu volume de sêmen, que sai durante a ejaculação. Então, se a sua preocupação é que a vasectomia possa reduzir o volume do seu sêmen, isso já não é mais motivo para você temer o procedimento. Mas o campeão de preocupação com relação à vasectomia é o medo de problemas de ereção e de redução de libido. Então, você precisa saber que na vasectomia não cortamos nenhum nervo e nenhuma artéria que vai para o pênis. Assim, não existe nenhum tipo de correlação da vasectomia com problemas de ereção no homem. Você pode ficar tranquilo que o que já está bom vai continuar bom. E nesse quesito, temos um ponto curioso. Nos últimos anos, foi publicado um artigo que mostrou que a qualidade da rigidez no relacionamento até melhora com a vasectomia. O medo por uma gravidez indesejada pode provocar perda da animação. E com a vasectomia, o homem tem a certeza que não irá engravidar a sua parceira. E assim, esse medo não existe mais. E para as mulheres dos homens que vão fazer a vasectomia, podem também ficar tranquilos. O desejo sexual também não é afetado. Isso porque na vasectomia, não tomamos nenhum tipo de atitude que afete a parte hormonal e nem a função erétil do homem. Também, a questão do desejo sexual pode até aumentar depois da vasectomia. Uma vez que o medo de gestação fica resolvido. E com relação ao desconforto ou da dor no procedimento, o que eu posso te falar? Todo procedimento é realizado sob completa anestesia. E essa anestesia pode ser apenas local ou então uma anestesia local associada a uma sedação. A grande maioria dos meus pacientes faz o procedimento apenas com anestesia local, onde utilizamos uma pequena agulha de insulina para a anestesia. Mas se a ideia de uma anestesia local não lhe agrada, nem essa pequena agulha você precisará encarar. A sedação é uma ótima opção nesses casos. E a dor no pós-operatório também não é algo que deve lhe preocupar. Na nossa clínica, nós adotamos um protocolo de anestesia, onde as medicações empregadas trazem de 5 a 6 horas de anestesia. Então, caso venha sentir algo, isso ocorrerá apenas todo esse período de tempo. Nesse meio tempo, já poderá tomar analgésicos e iniciar compressas de gelo no local, para o completo conforto no pós-operatório. Olha, e eu vou lhe dizer uma coisa, mais da metade dos meus pacientes afirma que não sentiram nenhum tipo de dor após a cirurgia. Mas, para o sucesso completo do procedimento, você também irá precisar ajudar, especialmente nas primeiras duas semanas. Nos primeiros dois ou três dias após o procedimento, o repouso se faz necessário para evitar complicações como os sangramentos. Um repouso em casa, aplicando compressas geladas na região da cirurgia, trazem conforto e evitam problemas. E após esses dois ou três dias, você já poderá retornar às suas atividades, evitando apenas atividades físicas e relações sexuais por 10 a 12 dias. E em duas semanas, você já estará completamente liberado para todas as suas atividades normais, inclusive para o relacionamento com a sua parceira. Mas, para a segurança anticoncepcional, precisaremos realizar um espermograma após 25 a 30 ejaculações, uma vez que nas primeiras ejaculações ainda existem uma quantidade significativa de espermatozoides no semen. E após esse exame, com o espermograma zerado, iremos liberar você para ter relações sem a necessidade de algum método anticoncepcional adicional. Resumindo, você que está à procura de um método contraceptivo que não afeta a sua qualidade no relacionamento e que seja rápido, confortável e seguro, a vasectomia é uma ótima opção. Pode realizar o procedimento com a tranquilidade de que a sua vida íntima não será fisiologicamente alterada pelo procedimento. Gostou do nosso vídeo de hoje? Então já deixe o seu like e também ative as notificações. Assim, ficará sabendo de tudo o que lançaremos por aqui. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui embaixo nos comentários. Procuraremos responder a todas elas. De modo alternativo, você pode me mandar um direct lá pelo Instagram. O meu Instagram é o Por hoje é isso. Um forte abraço e até a próxima! Um forte abraço e até a próxima! Obrigado.